Oi gurias e guris, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre a recuperação da minha cesárea, tá? Como que foi então o meu processo de recuperação E eu espero muito, muito que vocês gostem Não esquece de te inscrever aqui no canal se tu ainda não for inscrito E claro, deixar o teu gostei pra mim pra ajudar a divulgação do canal e do vídeo E também, né, deixar o teu comentário do que tu achando aí do vídeo E compartilhar com mais amigas e me contar aí qual foi a tua experiência com a cesárea também E eu gostaria muito, antes de começar esse vídeo, de agradecer pelos 5 mil inscritos Bom, botamos 5 mil inscritos, sim, gente Muito, muito, muito obrigada Agora somos mais de 5 mil gurias e guris aqui nesse canal E eu queria dizer pra vocês que vai rolar um sorteio lá no meu Instagram Então me sigam lá, vou deixar aqui Que é arrobaluizacostaoficial Que vai ser um super sorteio aí pela metade do mês Então não deixe de me seguir pra não perder, tá bom? Então vamos lá conferir esse vídeo Mas antes de mais nada, roda a vinheta Bom, pra quem não sabe, eu tentei o parto normal durante 12 horas Eu fiquei no trabalho de parto, eu induzi, eu fiz de tudo, tá? Tem aqui o relato do meu parto Pra quem não sabe, pode estar assistindo, né, antes desse pra entender melhor Eu fui pra Cesar meia-noite, meia-noite e 10 nasceu a Sara E eu fiquei na sala de recuperação até umas 4 e pouco Eu fui pro quarto quase 5 horas da manhã E eu fiquei lá sozinha na sala de recuperação Aguardando, porque eles ficam costurando a gente e tudo mais Depois tem que voltar, retomar, sentir as pernas E conseguir mexer o quadril, eles pedem pra gente mexer o quadril Foi tudo tranquilo, mais ou menos, tá? Minha recuperação, graças a Deus, foi ótima Porém eu tive cefaleia pós-RAC Sim, eu tive dor de cabeça durante 5 dias A pior dor de cabeça que eu tive na minha vida É uma dor que dá aqui na nuca e aqui na testa Quando eu me levantava eu sentia essa dor Terrível E foi quando eu vim pra casa que começou a doer Fiquei 24 horas internada no hospital Após isso eu vim pra casa devido ao Covid-19 Queridíssimo, né? Estragando o nosso ano O certo seria ficar 2 a 3 dias quem faz uma cesariana Porém, tive que vir 24 horas O que eu fiz? Eu cheguei em casa Fiquei o dia inteiro sentada Achei, estou bem maravilhosa, né? Só uma dorzinha que uma ardência leve Uma ardênciazinha, né? Posso fazer tudo, vou ficar sentada o dia inteiro O que aconteceu? Deu ruim, não façam isso Fiquem deitadas Eu tinha que fazer o que? Ficar deitada pra dor passar Porque de outro jeito não passava Adiantava tomar remédio, não tava nada Os 5 primeiros dias são os piores Assim, depois da cesárea Tô contando a minha experiência Se o tipo foi maravilhoso Não sentiu nenhuma dor Que ótimo Porque eu senti bastante dor Eu não sei se é porque antes eu tive todas aquelas contrações Entrei em trabalho de parte Sofri, fiquei com fome, né? Não sei se isso influenciou Mas eu senti bastante, bastante dor Nos primeiros 5 dias Depois disso foi amenizando Bem mesmo, eu fiquei só depois de um mês É A dor que eu senti era a seguinte Em toda a minha barriga Toda a região da minha barriga doía Era dolorida Como se eu tivesse levado, assim, uns 70 socos Eu sentia quando eu tinha que me sentar Pra dar de mamar pra Sara Ou levantar Assim, parecia que minha barriga tava estalando por dentro Os órgãos, eu acho que tava assim, ó Dançando a minha barriga e voltando pro lugar, né? Quando eu levantei lá no hospital a primeira vez Eu fiquei com medo Porque a minha mãe disse assim pra mim Luísa, quando eu fiz o cesar A pior parte foi quando eu me levantei a primeira vez Que eu fiquei tonta Quase esmaiei E parece que meus órgãos fizeram assim, ó Pra baixo, na barriga Não tive essa sensação Graças a Deus Só, né? Parecia que tava meio que estalando as coisas Tomei meu banho lá no hospital Tudo de boa, tranquilo lá Tava meio de cada navega Lá eu tive muito pouco dor de cabeça Foi em casa que o bicho começou a pegar Então a dor era mais Eu levantar e quando tava sentada Tipo, deitada Tinha que sentar pra dar mamar Doía bastante Ardia e instalava demais E me dava uma falta de ar Parece que você Sabe que eu tinha falta de ar Eu usei cinta, tá? Eu usei uma cinta Vou botar uma fotinha aqui da cinta Que eu usei nos primeiros 15 dias, tá? Que ela era tipo uma cueca de cintura alta E tinha perninha Essas cuecas box bem parecidas A médica até me elogiou Disse Hum, tu já tá usando cinta Tu quer ficar fitness Não é bem isso, né? Claro, a gente quer que o corpo Volte ao seu normal Mais rápido possível Porém, eu usei essa cinta também Pra mim não ter essa sensação Ruim quando eu me levantasse Aquilo ali querendo ou não Segurava a barriga Os órgãos, as coisas Tava tudo mole Tudo solto ali dentro E também ajudou na minha recuperação Outra coisa que eu usei Que a médica disse pra mim Lá no hospital Que poderia acontecer As pernas inchar bastante E o pé pedir pra uma bola Ela disse pra mim Quando eu vim pra casa Eu notei que minha perna tava ficando bem inchada Por causa da anestesia E o que eu pensei? Mãe, me dá aí A mãe disse Vamos botar, né? Essa meia Aquelas meias que vai Lá do pé Até aqui em cima Na perna, na coxa Antitrompo Eu usei essa meia Ninguém me recomendou Usei por conta própria Porque a minha mãe também usou Na recuperação dela Da abdominoplastia Que é parecido, né? Mais ou menos com uma cesárea Mesmo as anestesias e tudo mais E eu usei Botei ela no dia No outro dia Tudo desinchado Não tive problema com o inchaço Acho que por conta da meia Depois que passou os 15 dias Que eu comecei a usar uma outra cinta Que eu usava Daí aquelas calcinhas Que eu tinha mostrado aqui No vídeo da maternidade Que eu levei Da minha mala de maternidade O que eu levei pra mim Aquelas calcinhas de cintura Bem alta Que veio aqui em cima Eu usei Tipo Bastante tempo Até quase dois meses Da Sara Agora eu não tô mais usando Mas eu quero agora usar Aquela de velcro Então os pontos Eu tinha pontos assim Tipo Dois pontos Um em cada lado Um em cada ponta Porque a minha barriga Foi costurada toda por dentro Graças a minha boa obstetra Um beijo, médico Ficou quase imperceptível Ficou só aquele risquinho Sabe? Tem gente que fica bem feia Cicatriz Graças a Deus a minha Ficou bonita Eu tinha medo disso também Porque eu tinha pavor Só de pensar em cesárea Mas tive que fazer Fazer o que? Entrou, tinha que sair De um jeito ou de outro Por baixo ou por cima 15 dias eu voltei Ao consultório E retirei os pontos Tinha medo de retirar os pontos Mas não precisa ficar com medo Tá? Não dói nada Nada mesmo Nem desconforto O que a médica fez? Daí tipo Era um ponto aqui Outro aqui, né? Por exemplo E era um pontinho De fio de nylon Transparente Quase nem dava pra se enxergar Ela cortou ali o nozinho E ela Dos dois nó E ela puxou assim Lá de dentro o fiozão Pronto Não doeu nada O que mais eu tive De ruim? Além de dor de cabeça Eu tive infecção urinária Tá? Por conta da sonda Não sei o que aconteceu ali Entrou uma bactéria Não sei Só sei que eu tive Uma infecção urinária Bem chata Que tipo Depois do quinto dia Começou a me doer Que quando eu fui na médica Daí eu falei pra ela Ela disse que era Pra eu fazer o exame Eu fiz o exame de urina E constatou lá a bactéria Que tomou um remédio Dose única Que botava um pozinho Na água E tomava Porque não tomo comprimido Tenho pânico De tomar comprimido Aí ela disse Que eu tinha mais Sorte que juízo Porque A bactéria Ela era resistente Justamente a esse remédio Que existia em pó Porque tem uns que não existem Eu tomei Melhorou O que que eu senti Uma ardência Horrível Quando eu ia tomar banho Ali na periquita Ardia demais Assim Parecia que tava pegando fogo E quando eu ia fazer xixi também Tomei o remédio Não melhorou muito Melhorou um pouquinho Aí o que que eu disse Pra ela de novo Olha não Melhorou isso O que Ela disse Repete o exame Repete o exame Não tinha uma bactéria nenhuma Ela disse que podia ser um fungo O que que eu tive também A minha amiga Candidias Ela voltou Que eu já tinha tido Uma vez na minha vida Tive candidias Eu usei por sete dias Daí aquela pomada Lá de botar pra dentro Muito chato Mas usei Graças a Deus Hoje estou bem Maravilhosa Outra coisa Que eu tive muito Na minha recuperação Da cesárea Depois né Da cesárea Foram gases Gente Eu tinha muitos gases Eu tava tipo Uma peida horreira Soltando sabe Eu tomei no hospital E coisa pra ajudar A soltar E dava umas caminhadas Dentro de casa No hospital também Acho que eu não devia Ter caminhado tanto Mas enfim Eu caminhei pra soltar Aquilo Porque doia a barriga De tanto gás Que tinha pra dentro Tanto ar Gente Era muito peido Remédio que eu tomei Pra dor Quando eu vim pra casa Profenid, Lufthal De pirona E Tilenol Foram esses remédios Foram esses remédios Que eu podia tomar Durante sete dias Se não me engano Durante sete dias Eu fiquei tomando Isso aí Sete dias E assim gente No mais Foi super tranquilo A minha recuperação Tirando a dor de cabeça A infecção urinária As dores e tudo mais Mas também O que aconteceu Eu tive muita ajuda Da minha mãe Eu não pegava a Sarah No colo Até ela completar um mês Tipo Eu pegava ela só pra mamar Minha mãe me alcançava E colocava a Sarah No meu colo Porque eu sentia muita dor Na minha barriga E parecia que sei lá Era uma dor horrível Sabe Quando ia dar a mamar Aí ela era pesada Sabe Ela nasceu gordinha Cada dia é mais gordinha Essa gordinha Mais grande Olha Maior né Mais grande não existe Eu sei que doía demais Então minha mãe me ajudou em tudo Eu não fazia nada Não dava banho Não tocava fralda Não fazia nada Mas depois que passou 15 dias Eu comecei a trocar fralda Depois dei o primeiro banho E assim foi indo né E hoje em dia Eu já consigo fazer tudo Graças a Deus Com um mês assim Praticamente intacto O que acontece Às vezes quando tá o tempo Pra chuva Ou quando vai chover E tá chovendo A minha barriga fica um pouquinho Dolorida ainda Perdi um pouco da sensibilidade Ali Mas a médica disse que é normal Agora já voltou bastante Nos primeiros dias Era que nem Tipo passar a mão Eu não sentia Era tipo muito estranho Uma dormência assim Acho que todo mundo sente isso E também Não sei porquê Tá Eu acho que foi alguma coisa Na anestesia É raro Não sei Aqui atrás Perto do nervo ciático Na minha bunda Eu tipo Não sinto como antes Não sei dizer Ficou meio dormindo A médica disse que pode ser Da anestesia Talvez pegou um nervo Não sei Tirando isso Então a gente foi super tranquilo Mais ou menos assim Minha recuperação Deixa eu ver aqui no meu papel Se eu esqueci de nada Que agora eu tô fazendo o roteiro Tô uma menina muito dedicada Espero que teremos sempre Um vídeo por semana Aqui nesse canal Toda sexta-feira Ainda não decidi Se meio dia Ou às seis Esse horário Eu vou intercalando Inclusive comenta aí Que horário tu prefere Meio dia Ou às seis da tarde Em quinze dias Eu consegui retomar O meu peso Diante da gravidez Isso Eu emagreci Demais Quando eu engravidei Eu tinha cinquenta e um quilos Com quinze dias Quando eu retornei na médica Eu já tava com cinquenta e um quilos De novo Porém eu tava um pouco inchada E o que aconteceu Hoje em dia Eu estou com quarenta e nove Quilos Eu tô Muito magra Eu acho que é por conta Da amamentação também Cada corpo é um corpo Só sei que meu Voltou muito rápido ao normal Até emagreci demais Da conta assim Quero voltar Até meu peso Diante Eu tô muito magra Sério Chega tá Só um palitinho Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo E até a próxima Tchau